É, maravilha, está no poema da morte. É, o poema é Flor Azul. Enquanto peço minha flor azul, Pensamentos vários perpassam a minha cabeça. Voa minha infância e lembro Da foto em que eu e meus primos tiramos no escorrega da praça, perto de casa. Como estávamos felizes. Prestes a terminar a flor, ela desmancha-se. Começo a fazer novamente, agora de trás para frente. Visito a minha adolescência, As férias em Minas, onde aprendi a andar de bicicleta. E a magrela me acompanha até os dias atuais. Continuo a Flor Azul e perto de fechá-la tenho novamente de desfazer uma parte. Visito minha mocidade, as paqueras, os amores, o início ao teatro. Tudo é mágico e encantado. Volto a Flor. Tento colocar uma fita azul clara para prendê-la a haste. E como dá trabalho. Vou mais à frente no tempo. Estou com duas filhas em idades distintas. Criadas da mesma maneira, mas cada qual uma peculiaridade singular a desbravar. E quanto medo e contentamento. Finalmente termino a flor, meio fechada e com muitas pétalas a abrir. Assim como sinto a vida. De tempo em tempo, as possibilidades surgindo, os caminhos se abrindo para mais um alvorecer. Ui, que lindo! Olha que lindo! Que lindo!